Esse vídeo está sendo patrocinado pela Go Imports. Se você estiver pensando em comprar um celular novo, uma câmera, computador, tablet e vários outros tipos de eletrônicos, então faça aí as suas pesquisas, mas também compare com o preço deles. Chega lá no site goimports.com.br e eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante. Do mesmo jeito que eu me surpreendi, eu estava pesquisando o preço do iPhone e com eles eu encontrei um preço, um valor surreal. Então faça aí as suas pesquisas no site que você achar mais interessante, mas também compare lá junto com a Go Imports. Aproveitando também, você pode garantir R$100 de desconto adicionando o meu cupom. Basta você adicionar o seu produto no carrinho e vai ter uma área de cupom de desconto, onde você vai escrever MAGO DO PS e assim vai ser adicionado R$100 de desconto nas suas compras a partir de R$1.600, perfeito? Então vamos nessa para o nosso vídeo de hoje. Eu quero mostrar no Photoshop como fazer uma separação da sua imagem e já conseguir postar lá no Instagram de maneira que seja um mosaico. Eu acredito que isso daí vai ser bastante útil para quem gosta de fazer essa publicação e geralmente pode fazer isso daí de maneira muito complicada. Então eu quero mostrar uma maneira bem mais fácil, bem mais prática de fazer isso daí. Vamos nessa então, sem mais rolação, para o Photoshop. Então beleza, aqui no Photoshop eu vou começar abrindo um novo arquivo com Ctrl Comet mais N. Aqui eu vou colocar um formato bem específico que seria esse daqui, 3240x3240, um formato quadrado. Para quem não sabe, no Instagram funciona perfeitamente quando a gente tem uma fotografia no formato quadrado e geralmente a gente utiliza até mesmo o formato 1080x1080, porém aqui eu tenho ele multiplicado duas vezes. Então eu vou converter também, utilizar na verdade também o Resolution em 300 e posso dar um Create, perfeito. Eu vou puxar agora a minha fotografia, vou vir aqui no meu computador, na verdade área de trabalhos, e aqui a minha fotografia. Eu vou também já aproveitar que o Free Transform está aberto, redimensionar ela, colocar o rosto um pouco mais centralizado aqui na cena e posso dar um Enter. Opa, mais um Enter, perfeito. Agora eu vou dizer para o Photoshop que eu quero fazer algumas separações dessa minha imagem e principalmente também que eu quero fazer essa separação de maneira automatizada e que já tenha já a distância aplicada perfeitamente de cada quadrado ou de cada formato que eu queira. Aqui no caso então, eu vou entrar na aba de View, aqui em cima, e vou em ir na opção também de New Guide Layout. Perfeito, vai abrir essa nossa aba para a gente, você vai deixar as duas opções ativas, de coluna e de linhas e vai adicionar agora no valor de números, de Numbers, você vai colocar o valor 3. Caso você tenha também alguma outra modificação aqui nessas outras opções, pode deixar em 0 que ele vai ficar depois assim sem valor algum igual no meu e você vai modificar então a única coisa que seria aqui, seria o 3. A gente vai ter agora então uma separação perfeita de 3 quadrados na vertical, 3 quadrados na horizontal. Posso dar um OK agora, perfeito. E eu vou dizer para o Photoshop que eu quero fazer uma separação a partir dessa nossa guia que a gente acabou de aplicar. Para isso, eu vou entrar aqui na ferramenta de Crop, com a letra C no teclado, ou então eu venho aqui e vou clicar e segurar e vou ativar a opção de Slice Tool. Em Slice Tool eu tenho aqui também uma opção dela, que seria o Slices From Guides, ou seja, ele vai fazer os cortes a partir dessas guias que a gente acabou de criar. Vou dar um clique e perfeito, Photoshop então já fez a nossa separação. A partir desse momento é muito simples, basta a gente agora salvar a nossa imagem. Vou abrir o nosso Save for Web com Ctrl Shift Alt S. Aqui eu já tenho a opção de Convert to sRGB ativa, perfeito. E eu vou dar simplesmente o Save. Vou escolher também uma área, vou colocar aqui na pasta de imagens do meu computador mesmo, não importa o nome agora e vou dar um Salvar. Perfeito, Photoshop já salvou então as imagens para a gente. Eu posso vir agora aqui lá naquela pasta que eu coloquei de imagens, ele cria uma outra pasta para a gente de Images, perfeito. E a gente tem aqui então aquela fotografia já repartida em alguns formatos para a gente colocar de maneira de mosaico lá no Instagram. O conselho é que você adicione sempre da última para a primeira. Então você vai colocar essa 09, 08, 07 até chegar na sua 01, porque dessa maneira vai ficar tudo certinho lá no Instagram. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui já sempre o seu apoio, ele sempre é muito bem agradecido. Deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos e amigas e principalmente também deixe um comentário aqui embaixo, deixe alguma sugestão de novos vídeos ou até mesmo, sei lá, algum tipo de elogio ou algum tipo de feedback para esse vídeo, perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, como eu já falei, né? Mas eu vou ficando por aqui novamente, se protejam bastante galera e até a próxima.